E o curso de Fonoaudiologia realizou uma caminhada no Parque Flamboiã. O objetivo foi chamar a atenção para a importância da saúde auditiva. Abaixe o volume e ouça bem amanhã. O tema da campanha de prevenção de saúde auditiva chama a atenção da população para os cuidados necessários para evitar futuros problemas de audição. Hoje nós estamos com alguns alunos, professores que se prontificaram em vir no sábado de manhã a fazer uma abordagem diretamente às pessoas que estão em atividade física e conscientizar mesmo por via folders, escritos e abordagem a partir da comunicação mesmo sobre a importância da prevenção, do cuidado com esse órgão tão importante que é a nossa orelha humana. E foi justamente para conscientizar as pessoas sobre o uso do fone de ouvido, um dos grandes inimigos da audição, que alunos do curso de Fonoaudiologia foram para o Parque Flamboiã conversar com quem aproveitava o sábado para fazer uma caminhada. Vale muito a pena porque às vezes muitas pessoas não sabem a importância, né? E quando você usa por um tempo prolongado o fone de ouvido, pode causar até uma perda de audição. E basta olhar para o lado para perceber que todo mundo usa fone. A Carolina achou importante essa ação, já que estamos falando de saúde. Eu sei que a gente não pode ouvir acima de um determinado volume, aliás, de determinados decibéis, mas os meus dois celulares que eu uso fone, quando eu tento aumentar acima do que é o considerado ideal, ele avisa que eu estou querendo extrapolar o ideal, aí eu não passo. E eu acho que assim meu ouvido fica protegido, além do que eu só uso fone quando eu faço caminhada aqui no parque. Obrigado. Obrigado. Obrigado.